Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação do Givenchy Gentleman Reserve Privé. Mas antes, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal. Convido vocês também a ativar o sininho de notificação para não perder as atualizações. E deixar o seu like e o seu comentário caso você goste do vídeo, pois todos os engajamentos ajudam no crescimento do canal. Essa semana eu vou começar para vocês uma saga de avaliações pelos perfumes masculinos da Givenchy. E eu resolvi começar por um que eu sei que fez sucesso recentemente, que é o Gentleman Reserve Privé, que é uma Eau de Parfum. E a impressão que eu tenho deste perfume pelo aroma que eu senti dele na pele é que ele foi criado para essa medição limitada. Porque existe um outro perfume na linha que é quase o mesmo perfil dele. Só que o sucesso foi tal que ele virou um integrante fixo da linha Gentleman. Eu só não sei por quanto tempo vão coexistir dois perfumes tão parecidos entre si. Porque em geral quando isso acontece, um deles meio que canibaliza o outro em termos de vendas. E um acaba sendo descontinuado. E se eu fosse apostar em um, eu diria que o Gentleman Eau de Parfum, que eu vou avaliar logo em seguida. É o que tem mais risco de ser cortado dentro da linha. Apesar de que eu sei que ele é bastante popular também, mas eu acredito que o Reserve Privé fez mais sucesso. Tem mais chances de, com o tempo, ele permanecer dentro do portfólio. O Reserve Privé, ele foi lançado ano passado. Ele foi feito para ser uma edição do Givenchy Gentleman, criado com um acorde de whisky concebido junto com uma destilaria. E as notas dele são bergamota, íris e castanha. Na base você tem essa nota de whisky, notas amadeiradas e âmbar. E como eu falei para vocês, ele é um perfume muito na linha do Givenchy Gentleman Eau de Parfum. Então, mudando algumas dinâmicas, mas o cor de íris de notas amadeiradas e âmbar, que é o que dá a identidade dos dois perfumes, é muito parecido. Então você tem uma variação da mesma ideia. E talvez algumas mudanças que a Givenchy fez nessa fórmula tornou ele uma versão mais agradável e mais comercial em relação ao Gentleman EDP, que é bem carregado em ládano e torna ele mais desafiador para quem não está acostumado com essa nota. Como a maioria dos perfumes que é muito carregado em notas orientais, amadeiradas, você tem a bergamota aqui mais para equilibrar e arredondar o perfume. Então você não vai sentir um cítrico muito evidente. O perfume vai quase que imediatamente para a nota de íris. E aqui você tem uma íris de fato no estilo da íris do Dior Home. E junto com a íris aqui você tem a nota da castanha, que tem se provado muito popular dentro dos perfumes masculinos em referência ao Stronger With You da Armani, que meio que foi o que popularizou essa nota e o sucesso dele tem feito com que essa nota tenha aparecido em vários perfumes. Mas até que neste perfume, aqui a nota de castanha, o nut da nota, é muito discreto. Então esse aroma que remete a nozes, em particular a castanha aqui, fica meio que em segundo plano. E você percebe mais essa íris vanílica, que até faz uma referência à íris do Dior Home Intense. Para quem não sabe, o Dior Home Intense, mesmo que tem algumas versões que não liste isso, ele tem vanilina na composição dele. A versão original, inclusive, tinha essa nota listada na pirâmide. Eu não sei porque depois a Dior foi removendo. Mas é quase como se fosse uma ideia parecida do Dior Home Intense, só que mais anabolizada nesse sentido do adocicado e do ambarado. E não tem muito segredo aqui. Você tem essa nota de íris atalcada na medida, sem ser muito pesada. E de fundo você tem uma base carregada nas notas amadeiradas e ambaradas. Como eu disse para vocês, eu tenho a impressão de que a Givenchy aqui diminuiu a presença do ládano e trouxe um resinoso mais harmônico e talvez que dependa mais da baunilha e do beijoim. O que cria um aroma quente, misterioso também, mas palatável para os gostos modernos. A nota de uísque para mim, eu confesso que eu esperava mais. Ainda mais a minha referência de perfume com uísque é o perfume da linha Amen, o Pure Malt. Eu acho que poderia ir mais em uma direção maltada e cereal, que nem eles fizeram no Pure Malt. Aqui ela acrescenta mais como se fosse um toque de bebida seco à composição. Mas o que acaba predominando mais para mim são as notas amadeiradas e ambaradas e o aroma de baunilha. E esse aspecto cremoso e adocicado que as pessoas remetem a um aroma achocolatado, que pode ser também a junção da baunilha com as notas ambaradas aqui, e o toque do uísque que acaba dando esse efeito. Uma coisa que eu acho que poderia ter sido interessante que eles não fizeram é a base desse perfume encaixaria muito bem com uma nota de Paulo Santo, a madeira de guaiaco, e que traria um toquezinho levemente defumado para a composição. E se o objetivo aqui era ressaltar a nota de uísque, eu acho que poderia ter ido mais num estilo Pure Malt mesmo, em vez de ambar com mais ênfase no patchouli, que daria mais espaço para a nota de uísque se destacar aqui. De maneira geral, é um perfume redondo, agradável, elegante, bom para temperaturas mais frias, tem uma boa projeção, uma boa performance na pele, mas eu não vejo ele como um perfume essencial dentro de uma coleção, a não ser que você não tenha nenhum perfume de íris, ou você não tenha o próprio Gentleman Eau de Parfum. E ele também é uma alternativa para quem achou o Gentleman Eau de Parfum muito pesado, muito denso, muito ambarado, e gostaria de algo similar, porém mais harmônico. Aí nesse sentido, eu acho que a versão Reserve Privé acaba valendo a pena. Para mim, eu fiquei feliz com o decano que eu peguei, não é um perfume que eu me vejo tendo frasco não, porque eu achei ele bom, mas não me moveu a ponto de querer ter um na minha coleção dele, ainda mais que outros perfumes suprem muito bem o que ele entrega para mim. Então, vou usar o decano que eu tenho dele, serviu para fazer a avaliação para vocês, mas quando acabar também não é um perfume que eu pretendo ter, não. Eu acho que tem mais hype do que uma entrega que justifica esse hype, sabe? Eu esperava mais deste perfume. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um excelente dia e um grande abraço. Se cuidem.